Olá, olá! Gostosuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria cada um de vocês. Hoje nós vamos fazer um cream cheese sabor salsa. Inédito, gente! Muito gostoso, ninguém tem. Eu inventei essa receita. E ó, já vou avisando, hein? Eu falo sempre em todos os vídeos. Prestem atenção na receita, porque depois o treino dá certo e vocês voltam aqui pra me xingar, tá? E mais uma coisa, não fica me perguntando se pode substituir os ingredientes. Existem algumas receitas que dá pra substituir, gente. Mas algumas, se substituir, dá errado o negócio, tá? Na hora de talhar o leite, na hora de coar o leite pra separar o soro da massa. Gente, se quer um cream cheese mais cremoso, até um requeijão, deixe com o soro, deixe com mais soro. Se quer um cream cheese mais durinho, mais consistente, exprema bem. Quanto mais soro retirar, mais durinho o cream cheese vai ficar, tá bom? Bora lá! Vamos começar a nossa receitinha de hoje. Só não vai esquecer de deixar meu like, curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Bom, meus amores, depois que a gente ferveu o leite, colocou o vinagre e a água, é só deixar descansar. O meu descansou por uma hora e esse daqui é o ponto, tá? Ó, tá vendo? Você pega aqui, ó, e você vai partir essa coalhada, tá? Ó, tá vendo, ó, isso daqui é o ponto. Agora, nós vamos passar na peneira, se você não tiver peneira, pode ser um paninho de prato. Nós vamos separar agora a massa do soro. Aí, nós vamos apertando, tá? Tem que ser uma peneira bem fininha pra você não perder massa, porque o leite de caixinha integral, ele é... Ele tem pouquinha gordura. Então, ele faz uma massa muito pouquinha. Se você tiver acesso ao leite de vaca, melhor, tá, gente? Você vai controlar a consistência do seu cream cheese de duas maneiras. Através do soro e através da manteiga ou margarina que nós vamos acrescentar nessa receita. Se você quer que ele fique durinho, você tem que retirar o máximo de soro que você conseguir e colocar pouca manteiga. Se você quer um cream cheese mais cremoso ou tipo requeijão, você vai deixar com mais soro e vai colocar mais manteiga ou margarina. Se não apertar, se não tirar todo o soro, ele não endurece, gente. Não adianta, pode deixar 500 horas na geladeira que ele não vai endurecer. O meu, eu gosto ele sempre no meio termo. Eu gosto ele bem consistentezinho, mas ao mesmo tempo cremoso. Então, eu não retiro tanto soro. E também não coloco tanta margarina. Então, eu vou colocar aqui a minha massa. Eu vou colocar aqui a minha massa. O resultado final, tá? Ó, não tenham pressa de fazer o coentiz, de tirar o soro, tá, gente? Deixa lá na peneirinha escorrendo. Agora, nós vamos precisar, tá? De um pacotinho de queijo ralado, uma pitada de sal, vamos precisar de margarina ou manteiga, e salsinha. A quantidade que vocês quiserem de salsinha, tá? É a gosto. Então, aqui no copo do liquidificador, vamos colocar a nossa massa. Vamos colocar a pimentinha. É opcional. Essa pimentinha aqui é o óleo de bode. Vamos colocar a salsinha. Eu tô colocando com o talo e tudo, tá? Vamos colocar o queijo ralado. Uma pitadinha de sal. Tomem cuidado com o sal, porque o queijo ralado já é salgado, tá, gente? E vamos colocar uma colher de sobremesa, não muito cheia, de margarina. Agora, nós vamos tampar e vamos bater tudo, tá, gente? Tá aqui, gente. Já coloquei no meu potinho. Agora, nós vamos tampar e levar à geladeira. Olha, ele fica bem cremoso. Essa aqui é a consistência dele, tá? Depois que ele gelar, por no máximo as 4, 5 horas na geladeira, ele vai ficar mais durinho. Eu já provei isso daqui. Tá simplesmente uma delícia, gente. Então, depois que ele gelar, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, depois de algumas horinhas do nosso crunches na geladeira, você pode ver que ele tá meio mexidinho aqui, ó. Fui eu que experimentei, porque eu não resisti. A consistência final dele é essa aqui, ó. É até difícil de tirar do potinho, gente, ó. Como ele ficou firme, ó. Tá vendo, ó? Até difícil de sair, ó. Ó. Tá vendo que durinho que ele ficou? Se eu tivesse apertado e tirado ainda mais soro, mais duro ele teria ficado. Ele iria ficar na consistência de um queijo mesmo. Agora, se você quiser mais cremoso, tipo requeijão, é só fazer aquela, seguir aquela dica que eu dei, ó. Vamos passar no pão. Gente, eu queria tanto que vocês experimentassem. Isso daqui tá dando água na boca. Além de cheiroso, tá uma delícia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso daí, amorecos do meu coração. A receitinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam aí na casa de vocês. Olha, eu tô lembrando de Springtease. É a coisa mais gostosa do mundo pra comer com pão, com torradinha, pra colocar um pouquinho na salada. É muito gostoso. Façam que vocês vão amar, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.